Hoje eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, para te fazer um convite. Poderia ser uma convocação, mas é um convite. Eu vou usar para fazer esse convite o texto de 2 Samuel, no capítulo 23. Nos versículos 11 e 12 está escrito assim, Depois dele, Samá, filho de Agéu, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor, por meio dele, ofereceu grande livramento. Recentemente eu li um livro no qual estava descrito um discurso feito por Hitler, em 6 de novembro de 1933. O discurso dizia, Quando um oponente declara, Não passarei para o seu lado, eu calmamente respondo, Seus filhos já nos pertencem. Recentemente, em uma reportagem, aproximadamente uma semana, um grupo de manifestantes, um grupo de militantes, alguns deles desnudos, desfilaram em Nova Iorque e cantavam, Estamos aqui, vamos atrás dos seus filhos. Talvez você não tenha observado, mas nós estamos no meio de uma guerra. E eu quero te oferecer aqui a possibilidade de participar de um treinamento sobre oração. É um curso que tem o nome Senhor Ensina-nos a Orar, no qual nós fazemos questão de dizer que nós estamos em guerra. Você não pode ignorar o fato de que nós estamos em guerra. Você tem duas opções, você pode, ou três, você pode fingir que não vê e que tudo isso é bobagem, exagero. Você pode virar as costas e sair correndo. Você pode fazer como Samá, um dos valentes de Davi, que se levantou no meio daquele campo e defendeu aquele campo. E por meio dele, o Senhor ofereceu grande livramento a Israel, a seu povo. Eu quero te convocar, eu quero te convidar para fazer esse treinamento e mudar a sua visão a respeito das coisas que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos posicionar como reis e sacerdotes, como cabeças, como valentes do Senhor dos Exércitos, lembrando o ensino do apóstolo Paulo que diz a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Não lutamos contra seres humanos, lutamos contra principados e potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Busque informações a respeito do curso, se quiser, me mande uma mensagem, faça sua matrícula, se prepare. Não há indicativos de que a situação vai melhorar. Precisamos nos preparar. E aqui está o convite. Avalie e ore. Não despreze. Leve essas coisas seriamente. Avalie e ore. Avalie e ore. Avalie e ore. E aí